Nessa segunda-feira, teve teste de estreantes para a Fórmula E, em Berlim, na mesma pista em que foi disputado o grande prêmio nesse fim de semana. O mais rápido pela equipe Maserati, mais rápido na geral, foi o Filipe Drogovic, 1 minuto, 5 segundos e 5 milésimos. O mais rápido da Maserati durante todo o fim de semana tinha sido o Max Ginter, piloto oficial da equipe. Ele tinha virado 1 minuto, 5 segundos e 3 décimos. É claro que tem muitas variantes embutidas nesse resultado, mas é realmente entusiasmador ver um piloto como o Drogovic, sem maior experiência na categoria, foi a primeira vez que ele sentou no carro da Fórmula E, fazer esse resultado espetacular. É claro que a gente preferia vê-lo na Fórmula 1, mas a Fórmula E pode ser um bom caminho também para a Fórmula 1. Foi de lá que veio o Nick De Vries, que agora está na Toro Rosso. Com certeza, isso aumenta o cacife dele dentro da Aston Martin e de todas as outras equipes da Fórmula 1.